Este programa tem ajuda a produção de NPC Rádio e Televisão Menze Natural, Saúde Natural Cozinha dos Sapatos Brinca Mais, Loja de Brinquedos em Folgueiras Olá a todos, está no ar mais um fantástico programa Vovocando e eu estou por lhe trazer as melhores hoje em especial Márcia Soares e Vavido Maurício Ao que sabe eles estão envolvidos em segredo Isto é tudo ao promenor e já a seguir A seguir é uma entrevista e reportagem que fiz na passada terça-feira Na nova parceria, estou a falar do Brinca Mais e da Vogue Kids Até por falar em Vogue Kids Esta camisola que eu estou a usar da Jack Jones é da Vogue Kids Portanto, esta loja está situada em Felgaras na Avenida do Dr. Leonardo Coimbra Vocês dão muito bem conta dela Portanto, basta pesquisar Brinca Mais e aparece também Vogue Kids Portanto, é uma loja com duas lojas no mesmo espaço E portanto, vamos conhecer esta loja mais ao promenor A partir de hoje também tenho a dizer Hoje não, obviamente senão vai ser muito subcarregado Mas a partir do próximo programa vai ter um vídeo promocional Para dar mais a conhecer este espaço Portanto, hoje vai ser mesmo a entrevista toda completa reportagem Fiz na passada terça-feira Portanto, fiquem atentos e visitem a Brinca Mais Tanto em Felgaras também como nas redes sociais E vamos ajudar a crescer Portanto, fiquem atentos Até já! Olá a todos, hoje estou aqui num espaço totalmente diferente E portanto, convido-vos a conhecer este novo espaço Que chama-se Brinca Mais Situado na Avenida do Dr. Leonardo Coimbra E portanto, vamos conhecer este espaço Venham comigo! Temos aqui o dono desta loja Esta loja tem dois espaços Um em cima e outro em baixo Vamos começar por este espaço aqui em baixo Já obrigado por estar aqui E portanto, eu começo a perguntar Como é que começou e como foi criado esta loja Esta loja surgiu de uma ideia que já tínhamos há algum tempo E aproveitámos este mesmo espaço para criar uma loja de brinquedos Porque sempre foi uma área que me interessou A área de crianças E era um espaço também com alguma novidade em Felgueiras Porque a loja efetivamente tem dois pisos e conseguimos conciliar as duas coisas E foi por aí E depois, na altura, decidimos arrancar com este projeto E aqui estamos para ver o que é que isto vai dar Exato! Já vi que tem aqui vários tipos de brinquedos, certo? Sim! Portanto, vamos conhecer mais um pouco do que é que esta loja tem Exatamente! Para as pessoas lá em casa também perceberem Podemos começar a se calhar por aqui, não é? Sim, Luís! Olha, aqui nós temos aqui o expositor de peluches Normalmente tem os peluches alusivos a todos os desenhos animados Que estão, de momento, na televisão Que as crianças gostam Posso dar alguns exemplos O que se vê aqui na imagem é o Garfield A macha, o urso, o mica, a isa, a patrulha-pata, etc Depois nós vamos sempre renovando o stock Conforme passam as personagens na televisão Depois aqui temos uma pequena ideia Dos artigos de carros à bateria, motas à bateria Temos ali inclusive um trator Cinco letras, andadores O que eu gostaria de referir aqui neste espaço Dos carros à bateria e motas É que isto é só uma pequena amostra Porque não conseguimos ter tudo em loja Mas muito rapidamente e muito facilmente Arranjamos qualquer modelo deste tipo de artigos É sob encomenda ao fornecedor Em menos de uma semana temos aqui o que o cliente deseja Sim, desde já antes que me esqueça Como é que fazem, por exemplo, se quiserem Encomendar alguma coisa ou algo assim do género É entrar nas redes sociais, certo? Sim, nós temos a página no Facebook da loja É Brinca Mais Basta enviar uma mensagem para o Messenger Que nós rapidamente respondemos ao cliente E entramos em contato com os nossos fornecedores Que além dos fornecedores são os nossos parceiros de negócio E facilmente conseguimos realizar o desejo do cliente Ok Podemos continuar aqui Aqui temos mais a parte vocacionada para Recheio nascido até aos 3 anos Com os peluches, com os andadores Temos os legs vocacionados para os mais pequeninos Os triciclos Pronto Temos aqui alguns artigos E como eu torno a reforçar que isto é apenas um pequeno mostruário Porque não conseguimos ter tudo em loja Devido ao espaço E lá está Com os nossos parceiros de negócio Conseguimos rapidamente satisfazer as encomendas dos clientes Ok Podemos passar aqui Temos aqui inclusive os matraquilhos Que num fim de semana passado Tivemos um torneio de matraquilhos Costumamos fazer algumas atividades ali naquele pátio ali fora Nomeadamente ao sábado Pois a partir daqui temos uma estante que é do género de eletrónicos E novidades da altura que estamos Por exemplo temos os quadros digitais que escrevem e depois carrega-se e eles apagam Temos alguns vídeos disso na página Temos as canetas mágicas que elas são facilmente apagáveis Embora seja a caneta Temos os pops que é do Stitch Do Mickey Mas já tivemos aqui do CR7 inclusive Os auriculares sem fio que são ligados ao telefone Deste lado é mais miudezas Tipo as miniaturas dos carrinhos Estes jogos com a bola para a praia De seguida Temos aqui o mostruário das bolas Por exemplo agora que estamos com o Euro Nós já tivemos aqui a bola de Portugal e rapidamente foi vendida devido à altura que estamos Chega-se tal que esta sexta-feira Aqui esta parte Para não estar a ser muito maçador Vou dar uma ideia geral Aqui é a parte de rapaz Embora que isto não seja afeto só rapaz à miúdas Também gostam de A parte dos carros telecomandados Temos aqui várias escolhas A parte das miniaturas de tratores, carros em metal, carros de coleção Deste lado temos as pistas de carros e continuamos com a secção Tipo de figuras dos desenhos animados Temos nomeadamente a Patrulha Pata, o Blueoe Temos os PJ Masks e em baixo temos os carros telecomandados Alguns deles são mesmo alusivos a esse tipo de personagens Esta parte foi só dedicada ao Panda Que as crianças gostam muito e é um desenho animado que passa muitas vezes na televisão Temos vários artigos da marca Panda Depois iniciamos aqui esta parte com a parte de menina Que é temos bonecas de todos os feitiços como podem ver Temos a parte que elas gostam que é tipo imitar os adultos com os aspiradores Com a situação da limpeza Temos aqui alguma coisa de praia Posso dar este exemplo Por exemplo este artigo é muito recente Tem tido alguma aderência porquê? É mochila para, neste caso para as miúdas levarem para a praia Tem o balde da Barbie e inclusive traz uma boneca Por exemplo Estes são artigos mais sazonais porque é a altura da praia Temos os carrinhos de bebé Temos aqui a Babycock Que é de uma marca que existe na realidade com carrinhos de verdade Mas neste caso é de brincar Temos a parte aqui dos animais que eles passeiam Exato, era isso que eu ia dizer Eu achei piado Temos aqui algumas bonecas que são um pouco diferenciadas do que se vê no mercado Que são estas aqui Estas chegaram há pouco tempo e já estamos quase a ficar sem stock E uma situação que eu também me esqueci de referir Todos os artigos aqui dentro Os preços são bastante acessíveis e medianos Porque nós tentamos equilibrar esse patamar de preço Porque há quem queira bonecos e bonecas e carrinhos Ou seja, os brincos em geral Mas não queira despender muito dinheiro Porque os meninos estão sempre a pedir As coisas passam de moda Só para lhe dar um pequeno exemplo Esta boneca Que ela faz chão Ela é vendida neste caso por 14 euros e qualquer coisa 14 euros e 90 Ou seja, são peças acessíveis Exato, e no tempo também que estamos Há muita tecnologia Obviamente que nós não podemos pensar Sais disto e ajudar as lojas locais Portanto, isso é muito bom Continuando Pronto, depois temos aqui a parte que vai complementar ali A parte das bicicletas Temos os capacetes do feminino Do McQueen Do Sonic Temos da Mini Da Frozen Depois temos as partes que as meninas também adoram Que é as partes das lancheiras Das malas mais pequeninas Então, nesta parte daqui Aqui sim, é mais vocacionada para as meninas Porquê? Temos a parte de fazer Estas tranças no cabelo Temos a parte de elas brincarem com a situação das maquiais Temos diferentes maquiais Temos de unicórnio Temos aqui umas da Frozen Temos maquiais de todo o feiti Esta parte Tem mais a ver com As miniaturas que existem lá em casa Que elas gostam de imitar as mães Por exemplo Temos aqui os eletrodomésticos em miniatura Temos aqui o forno Temos a imitação dos utensílios Nomeadamente os utensílios de cozinha de casa Depois temos a parte das registradoras Do coffee shop Temos aqui algumas opções Na parte de cima temos os artigos maiores Que são as cozinhas Nomeadamente da Barbie A cozinha de marca branca E esta que é maior também Esta é da Bialetti Que é de Itália Depois temos a parte de jogos Jogos e puzzles Temos os puzzles da Gabi Dos Avengers Dos Tits Que é o desenho animado Que está na moda Não nos esquecemos dos mais pequeninos Que são estes quadros educativos Para os mais pequeninos Para começar a desenvolver algumas capacidades Temos a parte instrumental Ou seja, dos instrumentos Que eles também gostam Temos, por exemplo Quando eu falo em preços acessíveis Estamos a falar de uma guitarra Tipo da Patrulha Pata 10,90 euros Ou seja, não é um preço que seja exagerado Guitarra da Frozen Temos os microfones, xilofones E os pianos ali atrás Além disso, temos ainda as baterias E os tambores Esta parte é a parte dos jogos Temos o Monopólio Sim, aqueles jogos típicos São muito usados Por exemplo, na altura de Natal É certo Temos o Monopólio do Fortnite E temos o Monopólio normal E depois temos Normalmente a sexta-feira Chega sempre artigo novo à loja Temos aqui esta situação Dos 50 jogos reunidos O jogo do Mickey Este jogo Banda-se muito bem Para crianças mais pequeninas Porque é o jogo da pesca Mas tem uma mesa E depois cada jogador Tenho o seu sexto para colocar os peixes 19,90 euros Isto também é uma novidade Temos o 4 em linha Depois temos aqui o Mausão O Clue do Jean É pronto Nós vamos sempre adaptando E trazendo novidades Quase todas as sextas-feiras Sim, exato Qualquer coisa podem passar cá Para ver tudo ao pormenor Obviamente que nós não podemos falar de tudo Mas vamos só passar esta última parte aqui em baixo Temos a parte dos dinossauros Que todos os miúdos gostam Temos a parte dos jogos eletrónicos Por exemplo, o pinball É eletrónico Basket Balling Temos esta pistola Que é um jogo de acerto nos alvos Ali para trás temos ferramentas Para os miúdos Imitação de ferramentas A parte dos blocos de construção E ainda temos o Agora para o verão Que eu acho que é interessante Só para finalizar E não se tornar cansativo A parte dos patins E das trotinetes Se quiserem saber mais É uma questão de nos visitar Convido todos os felgueirenses A visitar a loja E fazerem felizes As vossas crianças Exato, os felgueirenses E também quem vier de fora É bem lindo Exato Portanto, vamos conhecer agora O espaço de cima E portanto Apareçam aqui Estamos cá na parte de cá de cima Da loja Portanto, eu já tenho comigo A responsável pela loja de cima E portanto, vamos conhecer mais um pouco Aqui este espaço Que é totalmente diferente De ao de baixo Este é da roupa E portanto, o que é que As pessoas lá em casa Aqui podem encontrar neste espaço Aqui podem encontrar Para já, bom dia a todos Podem encontrar roupa De 2 a 3 anos Até aos 16 Temos a parte de rapaz E a parte de rapariga A parte de rapaz Só tem esta marca A Jake and Jones É uma marca Que vende muito, muito bem Os jovens aderem Muito bem mesmo Temos calças Temos calças Calças mais justas Temos t-shirt Temos camisolas De capucho É uma roupa muito desportiva Que os jovens Que os jovens têm aderido A gente a ver aqui Tanto em cima como em baixo São pessoas extraordinárias Portanto, acho que vocês vão gostar mesmo Portanto, para continuar É um conceito diferente Realmente É um conceito diferente Termos juntado as duas lojas Sim, porque ouvi dizer É uma das primeiras em Felgueiras Com duas lojas No mesmo espaço Portanto Exatamente É um conceito realmente diferente Que veio animar aqui um bocado Felgueiras Temos então a parte de baixo dos brinquedos E a parte de cima de roupa E convidámos-nos a vir aqui visitar-nos Exato Isto é de dois em um E portanto, fica aqui Feita esta entrevista Um obrigado a todos E até à próxima Pronto, agora já dá para ver Não dava dar para ver A Jacky Jones é a marca de roupa Que a Vogue Kids usa Para roupa de rapaz Portanto, tem vários tipos de gostos Portanto, aconselho-vos a irem ver Visitar E obviamente Podem dizer que foram por aqui Muito bem Agora, continuando aqui Com o nosso programa Fofocando E é para isso que hoje cá estamos Que é sobre Marcia Soares E também David Maurício Não esquecer Que eles estão com os rumores De que andam juntos Antes que me esqueça É de referir que Andam em obras aqui Portanto, vocês se ouvirem assim Algum barulho estranho Eu penso que este microfone Retira todo o som Só depois na edição é que eu vou ver Mas Eu penso que vocês aí em casa Não conseguem ouvir o barulho Que se ouve aqui das máquinas Pip, pip É que já andam aqui há mais um mês A fazer obras na estrada E pronto São obras da Câmara Enfim Tem penedos para aqui E na estrada principal Enfim Não quiseram saber de nada E agora estão todos lixados Porque é buracada por todo lado As pessoas já estão fartas de obras Eu mesmo próprio Já tenho que deslocar o carro Para um pouco longe daqui Não muito longe, obviamente Mas as outras pessoas Vai ser se calhar muito longe Portanto Isto está aqui um caos Completamente E portanto Eu não sei quando aqui irá haver Novo programa Mas também depois Fiquem atentos Porque em breve vai ser aqui Mesmo em frente A minha casa E depois Obviamente que eu não vou poder fazer programa Por causa do suído Do suído Do ruído Para vocês Para não estender muito Este programa de hoje Porque já estendeu demasiado Porque já vai para os 20 minutos É de referir que Ih, acredo Que eu passei muito cá para baixo Credo Que Márcia Soares Esclareceu rumores Sobre o meu amor Com o David Maurício Ela sim Referiu Acho que o mal da televisão É que não se podem ter Duas pessoas bonitas Que se faz logo um casal Mas não é o caso Que ela garantiu Entretanto A antiga comentadora Da TV explicou Que os rumores Começaram com o Francisco Monteiro Este rumor Foi lançado pelo meu caro Colega Francisco Fomos à casa E quando entrei no carro Tinha lá a Rita A nossa maquilhadora E comentei Que o David era bonito ao vivo Como são todos os concorrentes Muito mais bonitos Ao vivo E Márcia notou Que já teve a oportunidade De falar com o David Uma vez Que este Tinha uma grande admiração Pela própria Assim como Um dos gestantes finalistas Da última casa Portanto Eles Não estão juntos Minha gente Márcia Soares E David Não estão juntos Eles sim Podem formar um lindo casal Exatamente Mas para já Eles não estão juntos Obviamente Que há rumores Que depois optam Por dizer Que eles estão juntos A, B ou C Mas depois também Há revistas Que gostam de aumentar Uma coisa E depois são outras Isso é muito mau Portanto É de esclarecer Que eles não estão juntos Minha gente Não estão juntos Portanto Só são amigos E acharam-se bonitos Um ao outro Obviamente Que qualquer coisa Que aconteça Nós estamos sempre Propar tudo E portanto Regressam-se assim No próximo episódio Já sabem Visitem a nossa Parceria nova E também todas as outras Aqui nas redes sociais Portanto foi um gosto Um prazer Regresso no próximo programa Até lá Bom fim de semana Beijinhos Confoquem muito Tchau Olá a todos Eu sou o Luís Martins Hoje estou aqui Na Maison Natural Herbanária de Felgueiras Para quem não conhece Hoje vai poder A passar a conhecer Esta herbanária Tem vários produtos Como vocês veem Atrás de mim E hoje vamos conhecer Um pouco do que é Esta herbanária E do que é que vende Esta herbanária Além de vender Só suplementos Alimentares Naturais Também faz Vários tipos De massagens E outras coisas Como o raking Outras coisas Que podem verificar Nas nossas redes sociais Tanto no Facebook Como no Instagram Estamos sempre Ao par de tudo E sempre a trabalhar Para sempre Os nossos clientes Perceberem O que é que É mais rápido E eficaz Já sabes Esperamos a sua visita Aqui Ou nas nossas redes sociais Ou através do site Está mesmo Tudo à mão De querer Portanto Esperamos Por si Venham conhecer Agatha 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 913301018 Ou 919168825 Aguardamos A vossa chamada Este programa Teve ajuda A produção de NPC Rádio E Televisão Mense Natural Saúde Natural Rosinha dos Sapatos Ai que coisa bom Hoje vai ter festa Escola de condução Vale Verde Furiosos do Mato Nã Eventos Brinca mais Loja de brinquedos Em fogueiras Comprar E poupar Qualidade A bom preço Flyposter A tua divulgação Ao mundo Faça parceria Conosco Qualquer coisa Essa mulher É assim Ai ela